O CELTAS Os CELTAS E Os corruptedes Chineses E Africanos Romanos E Egípcios Latinoamericanos Iguatemaltécos Homem Neandertal E astru这是 Peques É tão gostoso É bom Visitar Um museu E conhecer As civilizações Se cada povo tem 1000 estórias Para contar O Minilente tem também É tão gostoso, é bom visitar o museu E conhecer as civilizações Se cada povo tem mil histórias pra contar O Minilente tem também Muito interessante Mostra que bela obra A pedra de Rosetta explicou os hieroglifos Fragmentos de um cometa A terra e seu início O sorriso da Jogonda